O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Calma, argentino! Calma! Vai para a Anaconda! 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 Bora! Aê! Aê! Bora, argentino! Não perde mais! Não perde mais as costas! Não perde as costas! Costa! É costas, argentino! Cola, matias! Cola, matias! Cola, matias! Cola, matias! Costas! Cola, argentino! Ataca o pescoço! Aí, ó! Não perde! Não perde! Pega, pega! Aê! É o trânsito! Pega, pega! Tô aqui no chão! Calma, calma! Vamos! Senta, argentino! Vai para o carro, juiz! Aê, já! Calma, calma! Calma, calma aí! Vai para você! Aê, boa, Jato! Argentino! Argentinão! Banteia, calma! Banteia, calma! Calma, calma! Calma, calma! O próprio tá aí, história! Viajar, tá aqui na rua! Calma, calma! Tinha o que tá dando o jogo dele! Calma, calma! Bora, argentino! Vamos manter a calma! Aê! Entra de novo! De novo! Tinha! Vamos! Tinha, tá aqui no chão! Cão! Tinha! Pega as costas! Pega! 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 Pega as costas! 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 Pega as costas!